falar sobre outro assunto que chamou atenção nesse final de semana. Um susto, gente, que susto! Esse susto marcou o debate entre os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Eu estava lá, mediando o debate, o atual prefeito de Blumenau, o candidato à reeleição, passou mal e o debate teve que ser encerrado, suspenso. Vamos ver a reportagem. Uma noite muito esperada em Blumenau. Por conta da pandemia, o primeiro debate em TV aberta da cidade só foi ocorrer no último sábado. Toda a estrutura da NDTV foi adaptada para receber os dois candidatos em segurança, respeitando os protocolos sanitários. A mediação ficou a cargo da jornalista Márcia Dutra. De um lado, estava Mário Hildebrandu Podemos, atual prefeito de Blumenau. Ele já foi secretário municipal de assistência social e vereador. Do outro, João Paulo Kleinby, ex-prefeito da cidade por dois mandatos e ex-deputado estadual e federal. Antes de começar o confronto, os dois candidatos cordialmente se cumprimentaram. E este foi o ritmo das primeiras perguntas do debate. O primeiro bloco ficou marcado por questionamentos relacionados a vagas nas creches da educação infantil, transporte público e mobilidade urbana. O tema da pandemia só foi pautado na última pergunta do primeiro bloco. O segundo bloco do debate começou mais quente. João Paulo fez perguntas mais incisivas, comparando as ações de Mário com a da sua própria gestão de oito anos. Já Mário, que estava em seu primeiro debate em TV aberta, recorria bastante às suas anotações e destacava os feitos durante os seus dois anos e meio à frente da prefeitura. O debate durou cerca de uma hora, quando durante a quarta pergunta do segundo bloco, o candidato Mário Hildebrand acabou passando mal e precisou ser amparado pela mediadora do debate e pela equipe da ND. Ele estava respondendo um questionamento a respeito da assistência à população durante a tragédia de 2008. O candidato precisou ser encaminhado pelos serviços de emergência para um hospital particular da cidade, onde realizou exames. Segundo a assessoria, Mário Hildebrand teria tido uma queda de pressão arterial por conta da intensa agenda de compromissos dos últimos meses. Após João Paulo Kleinobin abrir mão das considerações finais, o debate foi encerrado pela produção do Grupo ND. Foi uma pena o que aconteceu, né, com o mal súbito do candidato Mário, porque o debate vinha num nível super interessante, respeitoso, entre eles respeitoso, respeitoso comigo como mediadora. Então, assim, realmente foi lamentável, porque debate é muito importante, porque ajuda o eleitor a realmente fazer a melhor escolha. Gente, não foi fácil, não. Foi um susto totalmente inusitado, óbvio. Graças a Deus, consegui chegar em tempo para que o candidato não caísse, porque a sensação que eu tinha é que ele ia cair. E o meu receio, todo mundo está me perguntando isso, por isso me deu o direito agora de contar um pouquinho mais sobre essa experiência que eu vivi. O meu medo era que ele caísse no chão, batesse a cabeça e que aquela situação ficasse ainda mais grave. Mas, graças a Deus, deu tempo. Ele foi internado, Moisés está na ponta do link aqui, o Moisés estava lá o tempo todo. Aliás, né, Moisés, nos bastidores comentava-se como estava indo tudo bem, como o debate estava tranquilo, como era importante essa oportunidade para o eleitor. E aí, de repente, infelizmente, aconteceu tudo isso. Moisés, atualiza para a gente a situação, o estado de saúde do atual prefeito candidato à reeleição.